Como é que foi essa descoberta do seu novo estilo? Ah, é muito legal isso. Porque eu ainda estou me descobrindo. Porque, de fato, como eu te falei, só agora eu estou vivendo isso. Então, tipo, colocar um vestidinho, uma coisinha... Ah, não, vou mudar. Então, é só agora eu estou me autoconhecendo. Você está tendo alguma referência? Quem que você tem assim? Tem algumas pessoas que me ajudam com a questão do stylist, mas eu gosto muito de ser eclética, mas a moda underground eu adoro. Eu acho que seria uma das coisas que eu quero trazer. Mas eu acho que eu gosto também de ser meio que eclética. Por exemplo, eu estou em um evento, sei lá, chiquérrimo, meu amor, vou botar um vestidão chiquérrimo, entende? Uma make bem bonitona. Uma make bem barrafa. Surgiu uma pergunta agora na minha mente, você falando isso, e acabou de passar. Caraca, caraca. Estilo. Era sobre roupa, estilo... Meu Deus, não vou conseguir lembrar agora. Não vou conseguir lembrar. Socorro. Ah, sobre o seu nome. Você decidiu não mudar. Eu não mudei a parte de J, né? Sim. Que tinha J. Mas eu mudei o outro nome que eu utilizava. Ah, você mudou. É, eu vou estar revelando isso no meu livro, que eu vou estar lançando agora. Mas eu mudei todo o meu nome, que antes era José Antônio. E agora eu trago quem eu sou de fato. O seu nome artístico não mudou, mas o seu nome de registro mudou. Isso, eu coloquei J no registro também. Ah, é? Também? Caraca, que massa. Exatamente. Que aí eu trago um pouco da minha história e um pouco do que eu sou de fato. Para cantar, a sua voz também vai mudar? Não. Então, por exemplo, isso é legal a gente falar, porque muitas pessoas pensam que a hormonoterapia, ela muda a voz, mas não. Entende? Então, tipo, acho que não mudaria muita coisa. É mais uma questão mesmo de como você se sente bem falando. Entendeu? Aí, muitas pessoas que são transexuais vão para um fonoaudiólogo para se adaptarem como é a sua melhor forma de como você se sente melhor falando. Eita, invasão. Meu Deus. Eu vim pedir perdão. Rapito! Me perdão. Tudo bem? Supla! Caraca, eu não acredito. Do nada. Meu amor. Do nada. Ei, tudo bom? E toma de supla. Adorei. Senta aí. Caraca. Eu vim pedir perdão aqui para... para você, Yasmin, porque eu falei que o próximo podcast que eu ia fazer no Flow era com vocês. É verdade. E aí, acabou... Acabou que não rolou. Temos um traíra entre nós. O cara, a gente vai justificar devassado. Eu vim, perdão. E aí, eu vou começar agora com o Rafael Bittencourt ali um negócio e tal, com o Escalabi. Então, eu só queria pedir desculpas, mas eu sou na sua. Mas você ainda vem aqui? Vou. É mesmo? É mesmo. All right? All right. Você me viu contando. Nossa, eu assumi e falei, caramba, sabe por quê? Que fofo, cara. Porque uma vez a gente estava no Rio gravando uma parada e aí ela me ajudou. Eu precisava de alguém para gravar uma propaganda. Eu nem me lembro do que era. E ela me ajudou e gravou, editou e fez tudo. Era alguma coisa. Então, é isso. Desculpa. Eu gravei, editei, ele me deu o livro, me deu o camiseta e prometeu que vinha aqui. Ele veio se justificar. Bom, eu vim agora. Não, mas estou zoado. É verdade. Eu digo o começo. Lá já começou? Ou você passou aqui antes? Eu passei aqui antes. Então, você comprou sua promessa? Você veio aqui antes. É verdade, poxa. Você comprou a promessa. Eu não quero atrapalhar você. Não, não atrapalha nunca. Que empresa boa, Supla. Maravilhosa essa visita. A gente se vê. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nunca imaginaria. Eu sempre uso sua camiseta. Sempre uso. Todo mundo pergunta. Eu vi, obrigado. É nóis. É nóis. É isso. Isso aí eu nunca imaginaria, Bola. Do nada. Invasões. Ah, não, gente. Não, ali como a minha história era verdadeira, caramba. Caralho, que legal. Às vezes acontece. Teve um dia que a gente estava aqui com o Marco Gonçalves e o Evandro Rodrigues. Do nada, o Dan Stuber entrou aqui, deu um beijo na boca do Marco Gonçalves. Isso aí entrou, deu um beijo na boca. Aí a gente falou, não, agora volta. Aí ele voltou. Agora fica. Ah, maravilhoso. É isso, cara. Invasões, às vezes acontece. Adoro. Supla no mesmo. Do nada, mano. Supla, te adoro, cara. E veio se justificar. Que bonitinho. É lindo, Ju. Preciso aprender isso, galera. Preciso estar aprendendo. Que doideira, cara. Tem alguém assim que hoje está no seu círculo social que você não imaginaria que está? Olha, muito bom você falar isso. Olha que legal. Conheci o Whindersson, por exemplo. Conheci ele, acho que foi em 2013. E a gente foi participar de um programa da Regina Cazé. E ele estava começando a carreira dele. Ele conhecia meu trabalho. A gente começou a trocar ideia. E, meu, o Whindersson estourou, né? Então, tipo, hoje a gente continuar essa aproximação está sendo bem bacana. Eu não tenho muito contato ainda com pessoas que a gente chama de secular, mas do mercado secular. Mas eu adoraria conhecer muitas pessoas. A Maria Gadu também, por exemplo. Vocês nos conhecem pessoalmente? Não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente troca uma ideia. E é bem legal falando sobre leituras de livros. Então, está sendo bacana compartilhar com algumas pessoas, assim. Pô, acho que você está bem de círculo social. Acho que cada vez você vai agregar mais gente, assim. Ah, tomara. Comente. 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 A CIDADE NO BRASIL